Amigo oculto da família Loures! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui para o amigo oculto da família Loures. Acharam que não ia ter, né? O povo de casa assim, não. Eu achei que ia ser. Enfim, pra que eu tô escondendo o povo, né? Você é da família Loures, vem pra cá, família Loures! E aí, galerinha? Eu falei assim, galera, para o Amigo oculto, venham de vermelho. Eu acho que a gola é... Dizer que é a estrela, Arthur, vem ficar, dá pro treino, tá lá no aula. Nada não tem, eu sou a gola. Vai ele, vai ele, vai ele. Só eu e a Glenda que estamos de parabéns aqui. Vamos pra gente. Se eu sou no meio, olha como fica Natalinho. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Vocês estão no Natal tradicional, nós estamos resseguificando o Natal. Ah, estrela! 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 Natal sem! Ó, seguinte, galera. A Ailinha não está presente porque, infelizmente, ela está com... Hipoglicemia. Isso, hipoglicemia lá. O trem lá dela, quando ela come doce, ela passa mal e fica desmaiada lá no quarto dela. Mas ela já está tomando as devidas providências, mas a gente não pode remarcar, porque esse Amigo Oculto já está sendo remarcado pela terceira vez, porque a primeira Dumont passou nó, a segunda não sei quem, a terceira... Já sei, já sei. E o Natal já é... Agora? É, hoje é quinta, o Natal é sábado. Porém... Que isso, a Aila... Aila! Aê, representando! E aí... Ela é um pouquinho mais alto que ela, mas releme, galera. Mas, enfim, ela não vai ficar de fora, não. A gente vai colocar o nome dela aqui no e-mail e aí a Gendinha vai ajudar ela. Como irmã, a Aila vai contar pra ela quem tirou e aí ela vai comprar o presente e na hora de entregar a gente liga pra ela de FaceTime, hein, show? Deixou. Então, pronto. Então, vambora. Vamos tirar nosso amigo secreto, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures, temos vídeo todos os dias! Beijo! Salve, Domingos! Vambora, então. Em vez de tirar do jeito, do papelzinho tradicional, já que é pra ressignificar, vamos fazer por e-mail que não dá erro, né? Ó, Domingos. Então, vambora. Passo o e-mail de vocês. Tirado! Cem reais é o valor do amigo oculto. Vambora, partiu. Eu posso fazer o seguinte. Onde quiser. 50 e ficar com 50 pra mim? Óbvio. Eu pensei. Pode. Pode ser o amigo merece isso, se não for eu. Então, vambora. Vai pra onde quiser, pro shopping, pra lojinha da esquina, pra dentro de casa, enfim. Pra dentro de casa. Cem reais é o amigo secreto. O que passar disso, do bolso de vocês. Completem se quiserem. Bom, galera. A pessoa que eu tirei, ela tá de vermelho e preto. Você, Ricardo, amei! A pessoa que eu tirei tá de preto. Então, já sei quem foi. Ricardo, que se você brincou comigo, com a Glader, Felipe Duan, que tá de vermelho e preto. Eu brinquei. Amiga, é o seguinte. Você topa fazer o amigo oculto pela Ayla? Porque ela não tá aqui? Topo demais. Então, pronto. Então, a Ayla não te contou ainda, não, né? Então, tá. Então, manda mensagem pra Ayla. Pede ela te mandar quem que foi. Que ela tirou. E aí, você representa ela, então. E é isso. A gente deu uma pausa pra almoçar. Não, não. Ela só vai receber. Ela só vai representar. É porque é o da família Loures. E ela não tava aqui quando a gente fez o inimigo e o amigolatinho. Mas, enfim. É isso. Seguinte, galera. A gente deu uma pausinha pra almoçar. E aí, a gente já tá indo pro shopping pra continuar. Nosso amigo secreto aí. Minha carona aí, ó. Pro shopping. Bora. Mais uma vez. Cara, eu já me dei umas oito caronas. Só nesses vídeos. Só dou carona pra quem deu carona. Que isso? Ó, gente. Já tamo aqui indo pro shopping. Vamos usar a caminha. A caminha. Não vou falar muito sobre quem e sobre o meu amigo oculto. Porque eu estou perto de pessoas aqui. Pode ser que sejam deles. Pode ser que não sejam. Quem sabe. Eu acho que vai ser difícil. Descubra. Você acha que vai ser difícil? Acho que vai ser difícil. Também acho. Eu já tô em mente. É algo legal. Então. Gente, eu tô indo comprar, né? O presente do meu amigo oculto. Ele é uma pessoa que gosta muito de sair. Muito de sair mesmo. Então, eu acho que eu vou olhar uma roupa pra ele. Gente, não fui pro shopping. Vim pra uma rua. Tem várias lojas legais. Inclusive, essa loja que eu vou entrar é uma loja que tem muita coisinha legal, criativa e etc e tal. Só que o que que acontece? A pessoa que eu tirei, ela é difícil. Ela é difícil. Chegamos. E eu tô... É o seguinte, gente. Eu tô com dois presentes em mente pra esse amigo oculto meu. Eu acho que os dois presentes são muito legais. É uma vibe assim que eu acho que ele vai gostar. Acho que combina, né? Com essa pessoa. Só que eu não sei quanto vai estar cada um. E eu não sei se eu vou encontrar. Então, eu tenho duas lojas que eu preciso ir. Primeiro, eu vou no Imaginários, que são presentes bem legais, criativos e tal. E eu vou na leitura, procurar. Vamos ver o que que eu vou encontrar em cada uma delas. Mas eu tô empolgada. Eu gostei da pessoa que eu tirei. Chegamos aqui. Agora é a hora que todo mundo se, ó, vaza. Pra ninguém saber, nada de ninguém. E é isso, mano. A pessoa que eu tirei, galera, não vou falar muito sobre. Mas eu vou falar que não é fácil, tá? Mas tá numa procuradinha assim, a gente acha, né? Então é isso. Galera, chegamos aqui no shopping. Eu ainda tô vindo o caminho pensando. Porém, ainda tô sem ideia do que comprar. Não tenho mínima ideia. Mínima ideia mesmo do que comprar. Porque a pessoa que eu tirei, eu acho um pouco difícil de dar presente. Na verdade, todo mundo seria um pouco difícil de dar presente. Mas eu não sei. Vou dar uma passada e vou ver se eu acho alguma coisa interessante. Galera, é o seguinte. Cheguei aqui no shopping. Eu vou rodar ali agora pra procurar um presente pro meu amigo Kuto. Eu tenho algumas coisas de mente. Mas a gente vai dar uma passada pra dar uma olhada também, né? Bora, bora. Vem comigo. Vamos lá, galera. Escolher esse presente. Eu acho que eu gosto de dar mais de um presente, sabe? Um, dois, assim. Uns dois, três presentes. Que completem, sabe? Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos procurar coisas legais pro meu amigo Kuto que meu amigo Kuto merece. Galera, chegamos aqui no shopping. Quero distanciar um pouco dos meninos. É o seguinte. Eu tô querendo ir num lugar específico porque eu acho que eu já sei o presente dessa pessoa. Porque ela comentou. Essa pessoa, no caso, ela tinha comentado sobre isso. Uma vez que eu conversei com ela, ou vi ela conversando com alguém. Eu vou ver as opções que tem lá. Eu já tenho em mente o que que eu vou comprar. Eu só preciso ver os modelos. Cheguei aqui, outro cara. Vou ver o que que tem aqui pra presente, né? Aqui, ó. Aqui, de novo. Presente perfeito. É isso aqui. Não sei nem o que que ia, mas eu vou levar. Tô brincando. Vou dar uma olhada direito no show. Galera, eu parei aqui numa loja. Não vou mostrar o presente. Mas a minha sorte é que eu vi que essa pessoa tem algumas coisas relacionadas a isso. Então, acho que eu vou levar. Não, vou levar esse presente. Tomara que a pessoa goste. Galera, eu vim aqui na leitura porque eu queria procurar, que é uma livraria. Eu queria procurar uma agenda, um plano e tal. Só que não curti. Não gostei de nenhum, assim, que eu bati o Olivi. Porque eu realmente também não sei se a pessoa vai usar. Sabe? Eu tô com aquele pulo atrás da orelha. Então, eu vou em outra loja que tem uns presentes mais criativos, assim. Pra ver se essa pessoa vai ter alguma coisa ali que combina com ela, né? Ai, tô ansiosa, galera. Esses vídeos sempre me deixam ansiosos. Dei uma olhadinha lá. Aquele presente realmente é muito bom. Só que eu vou olhar outras lojas. Olha que incrível isso aqui, gente. É um karaokê, hein? Com dois microfones. Só que isso aqui, no caso, eu tô olhando. É pra mim mesmo. Pro meu amigo oculto. Eu gostei disso aqui, que é tipo um jogo de shot, tá vendo? Você gira, anda com o copinho, bebe, etc e tal. Só que a pessoa que eu tirei não é muito de socializar. Assim, juntar os amigos pra jogar, entendeu? Aqui tem uma vibezinha séria que eu amo, né? Aqui tem Harry Potter e aqui tem Friends, ó. Harry Potter, no caso, é filme. Mas é muito legal. E Friends é incrível, né, cara? É incrível. Ó, cheguei aqui, gente. Essa loja aqui tem muita coisa diferente. Tipo assim, dá pra eu achar vários tipos de coisa, ó. Pra você ter noção, ó. Aqui tem desde livro. Ah, pô, taça. Tá vendo aqui, ó? Esses copos de timing e tudo mais. Tem umas questões de mesa posta. Tá vendo? Tem uma parte toda de casa aqui, ó. Que muita gente gostaria. Só que o que eu tô procurando tá aqui, é que eu preciso ver aonde fica e os modelos que tem. Pra você ter noção, acho que tem até cama aqui. Olha o que tá. Vou atrás do meu aqui, naquela radinha. Vou dar a mochila daquela ali, ó. O que vocês acham? Galera, presente em mãos e tomara que a pessoa goste. É torcer agora, né? Aqui tem umas opções, tá vendo? De planning. Que são mais básicos. E eu não sei se eu gosto muito desses, assim. Aqui tem uns coloridos também, mas não sei. Não sei, galera. Não gostei. Tô aqui numa loja de brinquedos. Eu acho que eu não vou encontrar nada aqui pro meu amigo oculto, não. Mas eu resolvi passar. Só pra gente desencarna de consciência. Tô olhando algumas coisas aqui. Se eu achar alguma coisa que combina, eu mostro pra vocês. Mas não sei se vai combinar, não. Cheguei aqui na loja. Tô dando uma olhadinha. Mas eu acho que ele gosta mais de roupa básica. O preto, o branco. Pelo menos que eu vejo ele usando mais. Aí vou dar uma olhada aqui. Ih, gente. Eu já dei spoiler, hein? Meu amigo oculto é homem. Tô olhando outras coisinhas aqui. Eles vão querer uma dessas pra mim. Um do túfio. Passou do precinho, pô. Parece que tem raras coisinhas aqui. Se você perder essa loja, tá dando uma olhada. Já escolhi. Eu não vou mostrar pra vocês, porque senão vai dar muito na cara quem eu tirei. Mas aí sobrou um pouco de dinheiro e eu vou olhar mais alguma coisa pra ele. Olha que gracinha as coisas de café, gente, que tem aqui. Acho que eu até entreguei, né? Que é meu amigo oculto. Que coisa fofa. Isso aqui é uma cafeteira. Aquilo ali é uma cafeteira também. Tem essas xícaras. Muito legal isso aqui. Achei muito fofo mesmo. Mano, estou aqui numa loja de brinquedos. Isso mesmo. Acredite se quiser. E eu acho que eu encontrei, talvez. Dei um spoiler aí já. Eu encontrei, acho que, o presente. Não sei se vai ser só isso. Não sei nem quanto é isso. Eu vou ir pagar. Mas acho que não é mais de 100. E dependendo, eu compro um outro também. Gente, eu tô olhando uns óculos aqui agora pro meu amigo oculto, que eu acho que vai ficar legal. E esse aqui, ó. Eu mostrei o perfil aqui pro moço. Ele disse assim, não, esse aqui é doido. Que é estilosão. Ele é espelhado. Espelhado. Eu gostei. Achei bonito. Ó, vou até testar em mim. Se eu gostar, eu compro pra mim. Não, porque eu não vou tudo. Aê! Novo, no dia, hein? Belíssimo, tá? Ainda mais que eu sou a blusa vermelha. Eu amei. Não menti, essa moça. Não menti, isso é que eu levo. Prontinho, comprado. Demorou um pouco que eu mandei embrulhar e tudo, né? Tudo aquele cuidado e tal. Tava achando tudo caro. Tudo caro. Nada tava dentro do esperado. E tinha um só que tava dentro, mas eu não gostei dele. Então, eu vou trocar totalmente a minha ideia, minha proposta de presente. Não vou dar nada com vibes de café. Vou dar uma coisa que eu acho que ele pode usar. Acho que ele pode gostar, que homem usa. E vou procurar agora, vou começar a saga pra procurar um perfume. Vamos ver se eu me encontro. Cheguei aqui, achei o meu segundo presente. Vou passar um pouquinho do valor, mas tudo bem. Nada demais. Mas cheguei no meu segundo presente. E é exatamente o que eu queria. E aí, estou feliz. Achei, só pagar e ir pro carro. Ah! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali, gente! Luiz tirou mulher, já tô vendo. Tá loja de acessório. Galerinha, cheguei aqui numa área que tem muitos planners. Olha isso aqui. E eu acho que vai ser a cara do meu amigo oculto, cara. Se liga, olha esse aqui que legal. É, eu vou dar uma escolhida. Tem muito aqui, eu vou escolher uma opção. E eu acho que eu vou levar isso mesmo. Vamos ver. Vocês vão ver aí no final. Achei uma loja aqui muito legal, gente. Se liga. Olha aqui nos bonequinhos. Meu amigo oculto gosta muito. Talvez ficou na cara? Talvez. Mas enfim, cheguei no shopping. Eu vou dar uma volta aqui em tudo pra ver se eu encontro mais alguma coisa pra complementar o meu presente do meu amigo oculto. Eu tenho uma loja aqui de presentes que é muito legal, ó. Tem presentes de toda... Olha isso aqui que legal, cara. Eu vou mostrar mais opções pra vocês. E eu achei um presente aqui que eu acho que vai combinar demais pra complementar o meu presente que eu já comprei. Eu não vou mostrar pra vocês, não vou dar spoiler. Vocês vão ver no final do vídeo aí. Mas eu achei um aqui muito legal. Vou mostrar mais coisas que tem aqui pra vocês verem aí que tem muita coisa legal nessa loja, cara. Olha isso aqui que legal. Olha esse espelho, olha que legal. Tem muita coisa legal aqui. Olha isso aqui de fazer donuts. Muito, muito legal. As coisas de Harry Potter aqui, ó. Muito legal também. Ah, eu tô apaixonado nessa loja, cara. Acabei de chegar em outra loja e eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu tô ansiosa demais. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Essa loja é bem legal. Eu vou ver se eu encontro algum acessório. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar uma correntinha pra complementar o presente que eu escolhi. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, tem muitas opções legais. Mas eu acho que esse aqui, ó, é mais o estilo do meu amigo oculto. Vai passar um pouco do valor, mas essa pessoa merece muito. Muito mesmo. Cara, como a Júnia tá participando no lugar da Ayla, ela vai ficar sem presentes, cara. Então eu vou comprar um presente pra ela. E é isso, cara. Porque senão, poxa, é muito sem graça participar. Ela tá lá substituindo e não vai ganhar um presente. Então eu vou comprar um presente pra ela. Eu ainda tenho que pensar o que que eu vou comprar. Então eu vou dar mais uma rodada aqui no shopping. E é isso. Mas graças a Deus, o meu amigo oculto já comprei tudo. Agora eu vou comprar o da Júnia pra ela de presente, cara. Tem várias opções aqui, ó. Eu fiquei na dúvida, cara. Não sei o que que eu levo. Mas vou olhar aqui mais umas coisinhas. E talvez eu leve alguma coisa daqui. Galera, já escolhi meu presente. Vou pagar ali, embrulhar pra presente. Deu um pouco mais do que 100 reais. Mas eu acho que essa pessoa vai gostar muito desse presente. Porque é do jeito que ela gosta. Tem várias mensagens do jeito que ela gosta. Então já até dei uma dica do que pode ser o meu presente. Mas vocês vão ver aí quando eu chegar lá. Nos vemos na mansão. Bom, finalizado. Graças a Deus eu vou falar pra vocês. Eu nunca tive tanta dificuldade igual eu tive nesse Amigo Oculto agora, cara. Minha cabeça, eu não tava conseguindo pensar em nada. Juro pra vocês, cara. E eu que sou mó bom de dar presente pra aqueles, né? Aqueles, né? Pagando aqui de... Mas é que realmente eu gosto de escolher. Todo mundo me pede ajuda pra escolher presente. Só que dessa vez, minha cabeça não tava pensando em nada, cara. Eu não tava conseguindo pensar em nenhum presente direito. Eu espero que eu tenha acertado. Eu espero que a pessoa goste. Eu espero que a Júnior também goste. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Prontinho. Presente comprado. Bora pra casa. Voltamos, voltamos. Foi difícil comprar presente? Oi, gente. Pra mim esse ano foi. Posso falar? Foi difícil comprar de 100 reais. Foi difícil. Tá tudo faturado. Super faturado. É, fio. Não, na moral, eu fiquei com dificuldade. Minha cabeça começou, tipo... E eu que tenho facilidade, assim, pra poder escolher presente, cara, tipo, travou. Eu até achei muitas opções pro meu, mas essa aqui foi a opção perfeita. Tava travado até ver as coisas e aí... Até entrar na... Até entrar na VIP. Até entrar na VIP. Até entrar na VIP, mano. E aí, eu fui vendo coisas... Tipo assim, VIP é legal, mas tipo, é infantil, mano. Não, pô, tem vários jogos de tabuleira de série que eu gosto. Amigo, você jogou bando imobiliário? Então, você é infantil, então. Eu quero, eu ia querer. Eu ia querer o brinquedo, os jogos de jogo. Espero que o Luiz tenha tirado o inimigo. Gente, então começa, Luiz. Tá, bom. Já que eu vou tá... A galera tá zoando aí por aí, vamos falar então, vamos começar. Bom, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu amo muito. Ah, muito bom. Bifão! Bifão! Ela é como o esposo da minha família também. Eu? Pode ser Dona Lodo. É, Dona Lodo! É, Dona Lodo! É, Dona Lodo! É, a cidade... É, é verdade? Pode ficar assim, mano. Quer que eu entrego agora? Pode entregar já? Ah. Ela é como uma irmã para mim. Irmã. Eu. Perfeito. Eu. Tá, mulher. Mulher. E a cidade preferida dela é Nova York. Legal! Nova York! Vem! 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 Calma, calma, calma. Não é só o quebra-cabeça. Se nós tivéssemos pensado nisso, a gente vai tirar o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça do porra do sol de Nova York! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Vem! 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 Esse foi 50 centavos! Ela falou assim... Eu usei o ano inteiro! Olha pra você ver, gente! Ele tá... Uaaaaaah! Uaaaaaah! Volta a rádio, ele rendeu! Ele rendeu! Ele rendeu! Pegou tudo! Deu 150! Caraca! Que bacana! Nossa, tá ali aparecendo na praia! Agora tá vergonhando! Parabéns por isso! Mais um ano, mais um ano! Não dá, não dá! Não tô querendo! Sério? Vai moral, vai moral! Obrigada, Lu! Parabéns! Eu fui preconceituoso! Muito bom! Você só foi homem já dividido? Foi certeiro, foi certeiro! Perdão! Pode? Posso dar tudo bem? Pode, pode! Então, gente, o meu amigo oculto... Cara, foi difícil. Eu achei que ia ser fácil tirar essa pessoa. Porque eu falei dentro do carro que mais cedo, hoje, eu fiquei assim... Que que eu daria pra essa pessoa se eu tirasse ela? É, enfim... Que essa pessoa tem tudo? Não! Não é que essa pessoa tem tudo! Que ela chata! Não! Não! Mas é uma pessoa que eu admiro muito! Pessoa chata! Eu admiro muito essa pessoa! P.H. P.H. Em vários sentidos! P.H. 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 Acho que às vezes a pessoa nem tem noção do tanto que eu admiro, porque eu acho que ela tem características... Tipo, é tão fácil conviver com essa pessoa, que todo mundo gosta dela! P.H. 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 Abrê, 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 abrê. Vou sair... Ah! Eu queria tirar um pouquinho de café, mas eu já acho batido, eu vou trocar dessa vez. É o perfume? Perfume. Perfume, está perdendo, está perdendo. Vai até passar aqui de uma vez, para... Por favor! Não tem que ter esse negócio que você vai trocar. Não, não vai, não vai dar. Não trocar nada, não. Eles chegaram lá. No bumbum, no bumbum, no bumbum. Eles chegaram lá. Eita, isso aqui é de... Nossa, e tem duas sacolas. Entregou, entregou. O meu amigo oculto... 100 reais quem deu, passou a mais, né? Passou, passou. Meu amigo oculto eu admiro muito. Já não é eu, achei que era eu. É fácil de conviver. É fácil de conviver. É fácil de conviver, porque se não for... É fácil de conviver. Tá de roupa preta. Sou eu! Sou eu! Tem um lá dentro. É que eu tava jogando lá, eu vi uns bonequinhos lá. Então... A coleção dele. Mas não tem nada a ver com a coleção dele. Mas é o início de outra nova coleção. Tem esse dela. Tem esse dela... Tem esse dela. Tem esse dela. Tem esse? Tem esse. Tem esse? Tem esse dela? Não pode ser. Vazou. Vazou, vazou. Caiu na net. Que spoiler. Para na net. Caramba! Que da hora, cara. Que da hora. Ah, Luiz. Era ele até o mesmo. Legal demais. Caraca, que ainda dói. Gostei, gostei. Bonitasse. A do Mario tá no carro. Sim, a gente comprou no 24 Horas o Mario do... Esse aqui foi um... Uma mulher que conseguiu entrar na sua vida. Não, não. Eu queria... Imagina o massageador. O massageador. Tô imaginando. Oh, céu. Que é muito bom pra fazer isso. Tá ligado? Muito bom pra sentar. Pode testar, Luiz. Meu Deus do céu. Muito obrigado, cara. Nossa, que legal, olha. Muito delícia. Vamos lá, vamos lá. Bom, galerinha, vamos lá. Meu amigo oculto. É fácil conviver com ele? É uma pessoa fácil de conviver, cara. Agora é o Dumont. Agora é o Dumont. Essa é eu. Posso falar uma coisa? Tipo, assim... É uma pessoa muito fácil de conviver. É uma pessoa que gosta de dormir. Ah, Luiz. É o Dumont. É uma pessoa que... Ayla, Ayla. 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 Ayla, Marlowe. Vale mais. É uma pessoa que gosta do Harry Styles. Eeeee! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A última frase é a Júlia que está representando. Então vai lá receber e abre pra Júlia. São esses dois presentes. Ó. E você estava participando, mas eu vou comprar um pra ela até agora. A Jônia! 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 A Jônia! A Jônia! A Jônia! A Jônia! O que é que a Jônia ganhou? A Jônia, você vai saber pelo vídeo, hein? Tá preparada? Esse planner é literalmente perfeito. Eu tenho dele do ano passado. Ele é incrível. O PhD já me tirou uma vez e me deu um desse, gente. Incrível. Ele é assim, completo. É o melhor plano educativo. Ele é assim, tem tudo separativo, categoria. Ele tem uma vibe emocional. Ele fala de casa, relacionamento, fé, trabalho, vida pessoal e agenda. Ela vai amar. Ailinha, se você não tem costume de escrever em agenda planner, igual eu e Glendinha, passe a fazer, porque é muito incrível. Outra coisa. Vamos lá. Porta-retrato de Friends Central Fair. Ela vai lá na frente, é a série favorita dela. Eita, a Blindinha. Ela pôs a fotinha. Ela te botou a nossa foto aqui, galera. Ela vai botar a nossa foto, ela vai deixar essa foto. Ela vai deixar a foto dele. Abre o seu agora. Abre o seu agora. Não conseguimos, não conseguimos. Estão preparados. Ae! Abre a gente vir no lado. Então, o meu amigo oculto, na verdade, o amigo oculto da Ailinha, é uma pessoa muito engraçada. Ele é de Vigília? Ele é de Vigília? Se for de Vigília, sou eu. Eu não posso opinar muito pelo tempo, mas eu ouvi dizer que ele é um pouquinho dramático. É a mais dramática da família. Ele merece! Ele merece! Ele merece esse título. Parabéns. Primeiro aqui, ó, galera. Essa aqui, ó. Acessórios muito bem ruim, galera. Ah, logo a correntinha. Ó, que linda! Vou usar bastante. Sem intenção. Olha aqui, ó. A camisa, nossa, essa daqui, se for que eu tô pensando. Nossa Senhora, não tem erro. Aqui, ó, a blusa preta, GG, que não tem erro, ó. Nunca errou, né, Cassandra? Nunca errou. Vou usar de voz. Clássico, é isso. Ele já tá com roupa também. É. Não, e ela deu um kit hétero top. A blusa com a correntinha. Sensacional. Ó, gente, meu amigo oculto, confesso que... É, é o planner na leitura. Só que eu fiz um history nesses dias, não sei se você me ouviu. Fala o quê? Que ela tem uns três, quatro. Amigos, não me dê planner, que eu tenho uns três, quatro planners. Quem me acompanha aqui? Quem me acompanha aqui? Quem me acompanha aqui? Deixa eu dar uma conta aqui, galera. Não falei que garrafia de água e planner, não. Mas difusor e qualquer coisa que dê pra trocar em loja de departamento, como o Riachuelo re-NCIA e Zara ia ser incrível. Mas... Mostra o quê? Ele errou tentando acertar, eu acho. Vai que ele se fechou. Vai errada! Tô brincando, tô brincando. Tá tudo perfeito pra mim. Vamos lá, galera. A pessoa que eu tirei, eu tinha assistido semana passada, tinha falado, gente, me dá um presente bom é me dar um planner lindo por ano que quiser. Você assistiu o vídeo do ano que quiser. Eu sei. Eu falei isso. Vinte e dois passados. O que eu falei foi que, amigos, não me dei planner. Eu tenho o quadro doнако do Cisio. Eu ganhei da Camila do Paulo e da filha dele. E aí, gente, eu procurei ele bem ele. Mas é bem lindo esse. É do jeito que você gosta. Do jeito que ele vai trocar pro livro. Aêêêêêê! Tô brincando, mas eu pareço! Ela merece! Ela merece! Ninguém merece! Ah, que lindo, ponteário. Esse é incrível. Esse é da Evangélica também. Pois é, eu peguei em início. Esse é muito bonito, muito bonito. Muito obrigado, amigo. Muito feliz. Aqui, cara, ó. Pô, o meu já mostraram aí, né? Que é o funko... Vazou, vazou. Foi parana, né? Vazou o funko do Harry Potter. A pessoa que eu tirei, gente, ela tava nos Estados Unidos, assim. Ela tava nos Estados Unidos, assim. O que eu vou fazer? A gente perguntava assim pra ela, né, Gleida? O que você vai fazer com o seu dólar nos Estados Unidos? Quem você falava? Mano, ele ficou... Deixa eu falar um negócio. Ele ficou numa enrolação. Compro, não compro. Compro, não compro. Compro, não compro. Ele ia na loja, voltava. Ia na loja, voltava. E eu te falava. Seguinte, Luiz, eu não sei qual é a roupa oficial dele. O que me chamou atenção foi o Special Edition. Aí, se você quiser trocar, pode. É só levar a notinha. Mas... O presente não se troca, cara. Não parece que você não gosta. Pra começar a sua coleção, já que você queria... Gostei. Ele é o Harry Potter 21. Então deve ser um dos primeiros, entendeu? Ah, que dó. Você é muito fã de Harry Potter. Não tem outro. Essas coleções nem se abrem. Verdade. Só deixa guardadinho assim. Gostei, gostei. 10, 10. Não toque, né? Não toque. Vou começar. Aê! Acabou, deu certinho. Certinho. Acabou. Aê! Amei! Abenço, decente. Obrigada, amigo. Tchau. Parabéns a todos. Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês! Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passe a maratona. Camila Loura e temos vídeo todo dia! Vai de volta! Até domingo! Um beijo! Um beijo e tchau! 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 Tchau!